Música Estamos de volta e a gente hoje tem um convidado muito bacana Nosso convidado de hoje é o DJ Alpiche Um dos pioneiros do hip hop cristão, me lembro Dessa história do Alpiche muito bacana No sentido de fazer o hip hop, um dos estilos que tem envolvimento Que é uma mensagem muito direta através da música gospel E ele que lá nos anos 90 participava do Kadosh Me lembro ele fazendo participação especial numa super banda de São Paulo Muito bacana, do Silas, do Ted, do Bal Que era o Kadosh, que depois virou aqui, na verdade era Atos 2 E tinha participação do Alpiche, depois o Alpiche começou com a sua carreira Ele que é um cara muito polêmico, tem muito a ver com essa linguagem do hip hop E a gente vai, a partir de agora, numa super entrevista Então fique ligado, DJ Alpiche aqui no nosso Galeria Clip Sexta Fora de hoje Vai meu diretor daí, meu editor, roda! Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora E meu convidado de hoje Aham, DJ Alpiche E aí brother, beleza? Que alegria te rever, cara, faz tempo, hein? Rapaz, a última entrevista que eu fiz com o Alpiche Me deu uma crise de riso Sem mentira nenhuma Eu comecei a rir Por que ele falou uns negócios tão sérios? Ah, então por que você tava rindo? Eu tava rindo Porque, cara, o negócio é tão violento que ninguém fala Às vezes o nosso meio tem essa coisa, né Alpiche? Seria trágico se não fosse cômico Se não fosse cômico, é, exatamente Porque ele falava dessa coisa da nossa música às vezes E a gente vai conversar sobre isso Começando já falando sobre isso A nossa música às vezes vive uma mesmice, né? Uma coisa muito assim Quando uma coisa dá certo Um estilo Uma maneira de cantar Vem uma galera tudo assim Mas eu aprendi que isso é momento, viu, Lino? É momento E o legal é que você tem um pioneirismo A gente sabe que fala disso Hip Hop cristão no Brasil Se não atrelar o nome do Alpiche Não tá falando a verdade Porque Alpiche é um espioneiro do segmento de hip hop No Brasil, especificamente no hip hop cristão, gospel Alpiche é o pioneiro da parada É o cara que botou a cara Teve a ousadia de fazer e tal E o nosso meio tem essa coisa cíclica, né? Tem um período que é uma coisa Tem um período que é outra coisa, né? Eu acho assim Nesses 20 e poucos anos, né? Eu vi muita coisa Até dessa última entrevista nossa Que eu revi outro dia no YouTube Pra hoje Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu E aí eu comecei... Hoje... Hoje eu... Se você for olhar Pra como era Desde o início Foram fases, né? Que aconteceram É Várias fases Hoje você consegue identificar um pouco O que aconteceu lá atrás O que aconteceu no meio O que tá acontecendo agora Se você tiver essa visão panorâmica do negócio Se você quiser olhar só o que tá acontecendo agora Você não vai entender muito bem Vai ficar meio... Sem saber definir direito Agora... Como a gente tem essa estrada de mais de 20 anos A gente consegue ter um panorama de tudo Eu acho que... Tudo é fase, né, mano? Tudo é fase, tudo é momento Eu sei o momento que eu tô vivendo, cara Se você me perguntar qual o momento que eu tô vivendo Eu sei te responder Porque, assim, eu tô muito por fora Eu nunca tive tão por fora como eu tô agora É mesmo? É Por fora que você diz do que acontece de lançamentos Tudo, é Eu nunca fui um cara de ouvir rádio gospel Eu nunca fui Assim, no início, quando você lança o primeiro CD Você quer ouvir tocar na rádio Você tem aquela emoção A música tá tocando na rádio Que legal Você fica ali ouvindo a rádio o dia inteiro no carro E tudo lá pra ver se a tua música vai tocar e tal Conforme o tempo vai passando Você... Eu nunca fui um cara de ouvir música do momento, por exemplo As músicas que tocam na rádio Eu não sei Você sempre perguntar qual é a música nova de qualquer cantor aí Eu não sei Não sei mesmo Entendi Eu ouço, eu vejo e ouço esporadicamente Tem muita música que canta no culto de domingo Que eu pergunto pra Aline De quem é essa aí? Quem canta essa? Porque eu acho legal Mas eu não sei quem canta Entendeu? Então, assim, eu conheço, eu reconheço Nem do teu segmento, nem do segmento de hip hop, de música black Já fui um cara de ouvir mais Porque a gente já teve A gente teve muita coisa boa, né? A gente teve FLG, a gente teve Tempo Soul A gente teve... Até Renasso Até Renasso Não, porque o Renasso pra mim foi uma coisa que... Só foi um ou dois CDs Dois CDs Então É muito pouco pra uma coisa que é muito boa É verdade Então, assim Eu ouvia naquela época que tava todo mundo fervendo Eu ouvia muito Eu ouvia muito Tempo Soul Eu ouvia muito FLG Eu ouvia aquelas coisas que eu me identificava Perfeito E no louvor, na parte de louvor, assim Aquela música que você quer ouvir pra chorar Eu sempre gostei mais dos antigos Álvaro Tito, Kadosh, Mato Nascimento Eu sou meio que dessa época Sauduzista É Eu prefiro hoje em dia ainda ouvir isso Eu também Do que ouvir o que tá no momento Não, sem preconceito nenhum, tal Não tenho nada contra Mas é que eu me identifico mais, entendeu? A nossa geração, bicho Isso é uma coisa, um fenômeno assim Que não é só da música A nossa geração é uma geração de vínculos mais profundos, né? Sim A música hoje, ela é muito instantânea É Os lançamentos saem e a galera já Qual é o próximo? Não, bicho Dá pra curtir mais esse É Mas nego já quer o próximo É Aí você daqui a dois meses, o cara Não tem uma novidade? Não, bicho A novidade é o que é bom É Sabe? Então parece que a nossa geração Ela tem um atrelamento A coisas boas de verdade Que duram muito tempo Hoje, qualquer produto Você compra Daqui a pouco Você tem que trocar Tem coisas lá em casa Que eu falo assim Por que tem que trocar? Bom, porque hoje em dia Tudo tem que trocar Porque saiu um novo Saiu um novo Então, eu acho que isso é um fenômeno, cara Assim, da sociedade E a música sofre com isso Só Porque você ser pressionado Pra produzir um negócio De dois em dois meses Às vezes não rola Não rola Como é que é o teu processo de produção? Inclusive, porque você está preparando Já há algum tempo Um super CD Que a gente estava até conversando outro dia Que vem com muita coisa, né? Então, no meu caso Assim, por isso que eu falo Eu me desliguei um pouco desse mercado Porque Eu Como eu te disse Aquilo que é bom pra mim Eu não estou preocupado com quem canta Quem é o autor Se é de fulano, se é de ciclão Se é legal Eu vou ouvir E aquilo vai ficar na minha memória E muitas vezes Eu ouço primeiro a música Que me dá aquele impacto Que me faz bem Pra depois saber quem canta e tal E eu acho que esse É o processo até melhor pra mim Eu me sinto mais confortável assim No caso da minha música O que acontece? Depois do advento da internet Tudo ficou mais difícil Parece que ficou mais fácil Ficou mais fácil pra quem consome Mas pra quem faz Ficou mais difícil Por quê? Porque você não tem mais retorno financeiro Pra poder cobrir o que você gasta De estúdio O investimento O investimento ele é mais assim É Você dá Pros outros Você é mais dado que recebe Você quer O cara que quer fazer música hoje Ele tem que entender o seguinte Que ele vai gastar do bolso Que ele vai investir E ele não vai ter um retorno daqui A venda do CD não cobre o que você gasta de estúdio Não cobre Não cobre Não adianta Não cobre Mas nem pela internet Porque tem uma galera ganhando grana pela internet Só se você tiver Só se você for igual esses fenômenos da internet aí Que o cara tem 2 milhões 3 milhões 20 milhões de visualizações Mas eu acho que não existe ainda aquela pessoa Que faz música só pra internet Eu acho que a internet Ela é um agregador Você conta com a internet também Então O que foi legal com o advento da internet? Você não depende mais só de rádio Que era um segmento fechado Que era um segmento difícil de entrar Entendeu? Mesmo as rádios evangélicas É muito difícil a negociação Entendeu? Diferente já De uma TV, por exemplo Que eu no meu entendimento A TV ela abre muito mais Pra todo tipo de público Entendeu? A rádio não Ela ficava mais segmentada Principalmente se a rádio fosse de um ministério Só tocava quem fosse do ministério Então a gente tinha aquele problema Antigamente Com o advento da internet A divulgação de tudo Não só de música Mas de mensagem De tudo Se expandiu Então esse é o ponto positivo Pra quem faz música Você tem que lidar Eu tive que me adaptar com esse mercado Eu não tinha Eu sou das antigas Eu sou da época de videocassete Eu sou da época de Alkyman Então quando você Você tem que lidar Eu sou do tempo da fita cassete Eu sou do tempo De que a gente entrava na internet Pra postar foto no Fotolog E ficava esperando a meia noite Pra poder postar mais uma Você só podia postar uma foto por dia Né? Então hoje em dia não Hoje em dia você posta 20 fotos Ali no Face 20 fotos Então assim A rapidez que a internet proporcionou Ela é meio que fora do normal Até ontem a gente tinha o Orkut Hoje você tem 229 mil redes sociais Pra escolher Tem o Youtube Tem um monte de coisa Então assim A informação é muito rápida E ela Como você disse Ela é digerida muito rápida Ela é consumida muito rápida E a pessoa sempre quer Um pouco mais A gente vai pro intervalinho No próximo bloco A gente diz que é o curso Muda minha vida Me faz renascer Nunca mais vou cair Eu quero vencer Legal, estamos de volta Meu convidado DJ Alpiche Tá muito curto esse programa É, tá muito curto É muito assunto Antigamente a gente tinha mais tempo Pra falar Não, mas é porque é muito assunto Me fala dessa tua produção Agora a gente tava falando de internet No meu bloco Mas me fala da tua produção Hiperfórica que você tá selecionando Pra lançar isso Um tempo atrás Eu decidi que eu não ia mais gravar CD Que eu ia usar a internet Pra lançar uma música Ou outra Esporadicamente Tipo De seis em seis meses Lançava uma música Sem aquele Sem aquele Compromisso de entrar no estúdio E fazer um CD Mais um amigo Produtor Que também é produtor Me convenceu Vamos fazer um CD Vamos fazer um CD Vamos fazer Eu não quero Não quero Eu já tinha umas músicas gravadas Guardadas Que eu ia lançar aos poucos Inclusive algumas Eu cheguei a lançar no YouTube No SoundCloud E tava feliz assim E tava feliz assim Entendeu? Continuando Viajando pelo Brasil inteiro Pregando a palavra Tava tudo certo Não tava mais iludido Com aquela coisa De retorno musical Entendeu? Só que um amigo meu Me convenceu a fazer um CD Eu me empolguei E comecei a escrever E quando eu fui ver Tinha 30 músicas 30 letras prontas Aí ele falou Vamos fazer um CD duplo Eu falei Cara, eu nunca lancei um CD duplo Pro mercado Isso é loucura É um absurdo Lançar um CD duplo Dois CDs Numa caixinha Você mandar pra fábrica Prensar Vender isso A que preço você vai vender Quer dizer A gente tá andando Meio que na contramão Do sistema Só que como eu também Assumi uma postura agora De ser aquele cara A voltar a fazer música Pra ganhar as pessoas Tá ligado? Não me preocupar mais Com o meio evangélico É legal você tá nesse meio Você ter A gente tá aqui hoje Tendo essa oportunidade É muito legal A gente convive Com esse meio Mas eu não tô Fazendo mais Mais música pra isso Eu tô fazendo Eu tô voltando As minhas origens Quando eu fiz meu primeiro E meu segundo CD Era pra quê? Era pra ganhar as pessoas Que gostavam de rap E Deus me colocou Esse chamado de volta No meu coração Então assim Eu tô muito focado Em voltar a fazer música Pra ganhar as pessoas Pra Jesus Então eu não tenho Aquele peso De será que vai tocar Na rádio? Será que vai vender? Não Não importa Pra mim Você vai tocar na rádio Você vai vender Pouco importa Porque eu sei Que vai alcançar Quem precisa Então isso Isso já te tira um peso Já te deixa mais confortável Você já fica mais feliz Você começa a fazer Aquilo que você gosta Então eu comecei A produzir esse CD Em janeiro do ano passado Já tem mais de um ano Agora a gente tá em fase De finalização São 30 músicas inéditas 25 delas Produção do DJ Pantera Outras 5 eu já tinha Produção minha Produção do Uzi Então a gente juntou 30 músicas Se marcar Vai até sobrar Tem mais de 30 Mas eu tô muito feliz Com o resultado É voltado totalmente Pra evangelismo Essas músicas É pra alcançar A galera que tá no tráfico Que tá na droga Que tá na prostituição Que tá em depressão É Você entendeu? Pra alcançar Jovem, velho, novo Todo mundo O objetivo desse trabalho É ganhar almas pra Jesus Então assim Eu não tô com aquele Com aquele peso de Tenho que fazer uma música Pra tocar na rádio Tenho que fazer uma música comercial Tenho que fazer Não, não tenho Tô fazendo o que eu gosto Tô fazendo de boa Tá tudo certo Agora nessa pegada Que você tá produzindo Esse novo CD Que a galera fica no maior expectativa Eu sinto pela tua fala E pelas nossas conversas Em outras oportunidades Eu tô em off A gente conversando Que tem uma coisa do DJ Eu pecho assim Um roots Original Eu sou da antiga Quanto mais velho você fica Acho que mais É, mas tem os caras da antiga Mais essência você permanece É, mas tem os caras da antiga Que tá produzindo os negócios E perde um pouco a essência do hip hop Tu não acha isso? Vem um negócio meio comercial Meio eletrônico Porque tudo é momento Por exemplo Meu filho hoje Meu filho de 20 anos Ele tá fazendo trap Que é a nova tendência Do rap mundial É o trap Que é o rap mais eletrônico mesmo Pouca nota Muito beat Pouca letra E envolvente Ele tem uma Ele tem um apelo Uma chamada Que ganha a galerinha Então o rap mundial Hoje tá vivendo o trap Meu filho é muito bom nisso Davi é muito bom É uma tendência mundial Mundial O Davi ele é muito bom nisso Ele começou produzindo Hoje ele já tá cantando Já tá escrevendo Eles tem um grupo lá em São Paulo Que tá estourado Quer dizer Ele tá se lançando Nessa carreira Meio que Worldwide Que ele tá morando em New Jersey agora Então ele tá muito focado nisso Eu até Eu não gostava de ouvir trap Mas de tanto Ele entrava no carro Ele já espetava o iPhone dele Vamos ouvir no trap daqui Até o mundo acabar Então assim Eu comecei a entender Não, mas é maneiro você falar isso Que às vezes você tem um visual assim Mas essa coisa de filhos Me influencia Sim, muito Os moleques vão assim Vão tendenciando a gente Né, cara? Então tinha uma época Que o meu filho me criticava Porque eu não fazia coisa nova Ele falava Ah, pai Você só faz essa música antiga Isso é música de velho Não sei o que e tal Tem que fazer umas coisas novas Eu comecei a fazer coisa nova Hoje Depois que ele ficou mais velho Ele olha pra mim e fala assim Pai, você é gangsta Você é gangsta Mas aí a gente troca aquelas informações Ele pega aquela parte mais gangsta que eu tenho Eu pego aquela parte mais trap dele E aí eu falei assim Esse meu CD Ele realmente é um CD voltado pras minhas origens Mas eu comecei a valorizar o trap do Davi Entendi Então a gente já chegou até a convencer Em fazer uma música junto Mais pra frente Não pra esse CD meu Mas a gente já Eu pedi pra ele Falei filho, produz uma música aí Vamos fazer junto Vamos fazer E aí você é um trap Vamos cantar É Entendeu? Eu acho que nesse Quando você tá desprendido É As coisas fluem melhor Se for uma forçação de barra Não rola Se você sentar pra mim Se você fosse por exemplo Um dono de gravador E falar assim Eu quero que você faça um trap Não ia sair Entendeu? É Mas na descontração Eu faço Eu vou gravar um trap com meu filho Sem problema nenhum Legal Sempre bom a gente estar junto Eu queria que você desse um conselho Pra essa galera que tá começando E a coisa mudou muito Antigamente eu me lembro Você comentar Eu ia lá no Manga Nos cultos da Renascer Manga Por favor Ouve isso aqui O Manga corria de mim Ele via eu descer por uma escada E ele subia pela outra Eu sei E era a maior dificuldade Hoje em dia Hoje em dia tem uns pastores Que não respondem no WhatsApp Não respondem no WhatsApp Ah, não sei É os top stars aí Mas hoje eu queria um conselho teu Pra essa galera que tá começando Que de repente tem mil facilidades Mas é como você tava falando Parece ser mais fácil Mas não sei se é tão mais fácil Hoje eu vejo que o cara Pra trilhar um caminho É mais fácil pra quem? Pra nós Já estamos há muito tempo Há muito tempo na estrada A gente já tem os atalhos Pra quem tá chegando agora Uma ferramenta boa É a internet É o YouTube O cara consegue produzir Uma música dentro de casa Fazer um videozinho Com uma câmera razoável Ele mesmo edita Põe no YouTube E o negócio Se for bom Que nem o PV falou aqui Repercute Eu vi o PV falando Que ele gravou um CD Sem pretensões E uma estourou Então assim Se o negócio tiver qualidade Ele vai dar resultado Sim Eu costumava dizer lá atrás Quando as pessoas me faziam essa pergunta Que conselho você dá Pra quem tá começando Eu falava assim Pra você tá dentro da música Cristão Você precisa de duas coisas Primeiro Você precisa ter um chamado Segundo Você precisa ter um talento Uma coisa não anda sem a outra Se você tiver só o talento E não tiver o chamado Não vai rolar Se você tiver só o chamado E não tiver o talento Talento também Também não vai rolar Você vai ter que se encaixar Num chamado que seja Mas mudou tua dica? Não É essa Chamado e talento E talento Não adianta o cara gostar muito de música E cantar desafinado Mano Fica em casa Canta no quarto Então vai fazer uma linha de canto Sempre muito bom estar contigo É nóis É nóis Adorei Aguarde aí o CD Crente Gangster Vem aí A gente continua com a musicalidade do Dia Alpiste Legal Obrigado pela sua companhia Eu espero que você tenha gostado Não deixe de escrever pra gente Ou assistir essa e outras entrevistas No nosso canal de Youtube Da Boas Novas Onde tem todo o conteúdo da nossa programação Você pode ir lá e conferir Ver de novamente essa entrevista Maneira né O Alpiste sempre muito animado Assim muito Muito interessante nas polêmicas e na fala E a gente quer agradecer o Alpiste Obrigado o Alpiste Um grande abraço aí A esse cara muito carismático Muito bacana A gente fica muito feliz E feliz claro com a sua companhia Esperando sempre que você interaja com a gente Participe da nossa programação A gente fica com mais um pouquinho Da musicalidade do Dia Alpiste Com a canção Eu Vejo Uma Luz O que me recorda desse Pate-Papo com o Alpiste É essa coisa da autenticidade né As vezes a gente se arrepende De ser sincero demais E de uma certa transparência Existe um mundo de hipocrisia sabe Que nos cerca Um mundo de mentiras E Jesus preza pela transparência E pela verdade Eu me lembro sempre do texto da mulher samaritana Onde Jesus perguntou a ela a condição que ela tinha E ela falou a verdade E Jesus meio que premiou-a Dando a ela a condição de conhecê-lo verdadeiramente Como algo que é fonte inesgotável E vida de adoração profunda Que você possa ser verdadeiro na sua vida As vezes a gente paga um preço por isso Mas existe um Deus Que está sempre olhando pra gente E vendo a sinceridade do nosso coração Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau